Salve, salve família! Eu sou o Júnior Baiano e tô aqui pra me falar pra vocês, galera. É o seguinte, começamos a reforma e a construção notal, na verdade, do nosso estúdio. Eu vou deixar passando pra vocês aqui desde o começo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Porque tava uma bagunça. Eu tô gravando a introdução depois de tá quase tudo pronto, porque eu esqueci de gravar a introdução. É isso aí, família. Então acompanha esse vídeo e vocês vão se surpreender. No próximo vídeo vai ter o resultado final. Então assista pra você ver passo a passo da construção, tudo bonitinho. Vocês pediram pra eu gravar esse vídeo e eu gravei. Então tamo junto, é nóis. Um beijo. Não esquece, hein? Deixa o likezão insano, se inscreve se você não é inscrito. E pai, se liga, tropa. Vai ter muita, muita novidade com esse estúdio que eu tô fazendo aqui. Só live e vídeos de qualidade, bebê. Tamo junto, é nóis. Fui. Mas é o seguinte, a gente tá aqui. A gente não, a gente tá assistindo o jogo, né? Sério? Eu tô aqui, quebrando isso aqui pra tirar o piso. O cara vai vir amanhã rebocar isso aqui, porque a gente vai botar uma parede de massa nessa parede pra arrumar a cozinha. Aqui tá tudo bagunçado ainda. Vai ter uma bancada aqui de madeira bonita. E depois vocês vão vendo aí, beleza? Então acompanha que a gente vai mostrar tudo pra vocês aí. Tamo junto, é nóis. Bom, galera, o que é que eu tô fazendo? Eu tô tapando todos os buracos das paredes. Ajeitinha a bucha pra poder... Tapando com gesso pra poder amassar depois que secar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Não sei que porra foi pra se passar uma metralhadora aqui, um monte de tiro. Que tava cheio de buraco, de bucha. Aí eu vou tapar todos os buracos. Eu já tapei todos, na verdade. E aí eu vou começar a emassar aqui. Aqui tem a emassar o gesso, porque o gesso amarelo é fácil. A gente vai emassar o gesso e depois passar um selador pra pintar. Mas hoje, no vídeo de hoje, vocês vão ver apenas emassando e tapando os buracos aqui. Essa aqui é a nossa bancada que vai ficar aqui em cima, bonitinha. Aí vai ter outra bancada aqui em cima. Outra bancada não, desculpa. Isso é uma viga que vai passar aqui até ali pra poder botar os pendentes pendurados de luz. E aqui vai ser aberto, porque a gente vai aqui e vai botar uma grade. Porque aqui vai ter o lugar do churrasco que eu falei pra vocês. Tá vendo? Os desenhos maravilhosos que fizemos ali nas nossas obras de arte. Tamo junto a nós. Acompanha aí o time-lapse que eu vou fazer, beleza? Tamo juntão, valeu. Beijo, vamos. Bom galera, em cima do gesso aqui tava amarelo, se vocês verem a diferença. Aqui tá mais branco, aqui tá mais amarelo. A gente vai tentar emassar tudo na primeira mão. Depois eu vim com a segunda mão pra acertar tudo bonitinho e depois lixar. Hoje eu só vou dar uma mão, porque eu vou assistir o jogo do PSG, porque eu mereço. Se você observar, ó, aqui tá bem branco. E aqui ainda tá do gesso, meio de gelo, meio amarelado já. Aí aqui foi a primeira mão, eu só dei até aqui. Aí eu tô cobrando logo esse gesso, depois eu vou dar a mão aqui, ali, até essa fiadazinha ali, ó. Aí antes eu vou tirar esse portão aqui, tá vendo? Deixa eu tirar esse portão, porque como a casa vai ampliar pra cá, não tem necessidade desse portão aqui. E a gente vai botar uma grade ali, bonitinha. Eu comecei a emassar aqui, só que eu fiz errado, porque aqui não era pra emassar, porque aqui vai subir uma parede até aqui. Mais ou menos que é onde vai a parede pra poder botar a geladeira. Aí aqui vai essas bancadinhas de madeira, como eu falei. Depois eu vou emassar isso aqui, não vai ser hoje, porque a massa que tem ali não vai dar. Vai dar só pra terminar de emassar aí essas coisas aqui. E esses pisos aqui vão sair também. Esse e esse vai sair. E eu não sei se eu vou cobrir de massa aqui, ou se eu vou trocar esse piso, ou eu adesivo esse piso. Esse aqui, só passe a massa por cima depois de lixo pra poder adesivar. Porque acho que eu vou fazer isso nele todo aqui, acho que eu vou fazer isso. E é isso galera, espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente tá fazendo aqui na nossa casa. Deixa eu ajeitar pra gente lembrar, tem um forro aqui em cima provavelmente. Tem esses fios passando aí, tá vendo? Essas coisas todas passando aí, tem um fio pendurado ali. Mano, tá uma bagunça triste. Mas em breve você vai se arrumar. Então eu vou todo dia mostrando um pouquinho pra vocês aqui. Quando eu terminar de finalizar essa pra ele aqui, eu mostro pra vocês de novo. Tá pensando que é só de blog que vive o homem? É blogueiro, pedreiro, armingueiro. Bom galera, o brother já chegou aqui, aí já começou a fazer a massa ali. A gente vai levantar a parede do quartinho ali, fazer logo o estúdio ali pra vocês. Aí depois eu tenho que sair pra ir lá na barrotinha, lá no tabuão, comprar espuma. Aí depois que fizer ali, eu só levantei até a metade. Que aí eu não sei fazer mais. Fiquei com medo da parede ficar torta. E aí na forma que tava certo, não foi? Então eu tô bem, viu? O negócio é depois. Eu já fico com medo da... Então galera, eu vou deixar ele trabalhar aqui. Vou lá no PC trabalhar também. Aí quando a gente vai botar no piso aqui, eu vou ver como tá aqui. Vou mostrar aqui pra vocês o antes da cozinha aqui. Então galera, eu vou deixar ele trabalhar aí e vou ali trabalhar também, viu? Valeu nem, já fui. Qualquer coisa me chama aí, viu? Ó, gurô, já fechou já aqui, ó. Já era a pia. Já fez a bancada. Aí depois a gente vai levantar uma pia até aqui. Uma pia, ó. Uma parede. Daqui até aqui. Pra encaixar a geladeira. E aqui vai ficar uma bancada que aqui vai ser aberta. É nóis. Olha isso. A parede tá quase levantada. Aí ele vai fazer aqui a parada da porta. Aí já vai botar ali a parada da janela, que vai ser esse negocinho aqui. Só pra entrar um ventinho mesmo, que eu não vou botar a janela. Ele vai fazer a marcação ali. Aqui vai ser o escritório, o estúdio na verdade, onde vai ficar o PC. Aí já vai marcar ali. Depois já vai rebocar aqui, que ele fez massa forte, já tá secando. Aí já vai rebocar aqui e aqui. E já vai botar o piso aqui de dentro. Eu tenho que sair agora correndo pra botar... Botar não, pra ir comprar o piso. Ah, bom. Ali em cima a matéria de condição, que a matéria de condição aqui do Curó não tem um piso. Então eu vou ter que ir lá em cima comprar e já volto. Bom, galera, é o seguinte. Eu sei se a lista é muito boa, mas aqui, ó. O PD já adiantou bem a parede, ó. Vamos embora! O quartinho tá ficando pronto. Já tá aqui, já tá botando ali a parte da janelinha. Já não vai botar aquele vasculhante ali. Precisa botar uma iluminadinha, né? Aí já vou ali correndo comprar o piso, como eu falei pra vocês. Vou comprar o piso, mas eu não fui ainda. Tava pegando cimento. Vou pegar mais um saco de cimento, mais um ragamassa ainda. Tem que pegar a massa corrida ali. Tô tentando de maçar a cozinha. E depois lixar. Tão tomando forma aos poucos, graças a Deus. Daqui a um dia o quartinho já tá pronto, doidão. Tamo junto, é nóis. Nóis. Bom, galera, aqui, ó. Aqui já é o lugar que vai ser o escritório, o quartinho. Parece pequeno, gente, mas, ó. É grandinho aqui, ó. Ele vem e vai rebocar aqui já amanhã. Aí vai rebocar aqui também amanhã, né? Aí a gente vai maçar. Depois que rebocar, aí a Joyce já vai comigo. Maçar essa parede depois que ele botar o piso. A gente já deixou limpinho aqui pro cara botar o piso. Olha como a gente tá aqui, ó. Todo surto. Aí aqui vai ser uma janelinha pequenininha. Aí, se não tiver pronto, isso aqui é o antes. Depois eu vou fazer depois pra vocês, é nóis. Salve, salve, galera. Bom dia. Aqui vocês já podem ver, ó. Que tá com bastante piso já colocado. Aí já tá embaçado aqui. O quartinho ali também já tá pronto. Vou mostrar pra vocês. Pronto, não. Já levantou as paredes. Vai rebocar hoje. Aqui a mesma coisa. Vai rebocar por dentro. Colocar o piso. Colocar a janelinha. Aí depois que eu chegar, eu e Joyce já vai embaçar essa parede. E é isso aí. Correria. Que vai esperar ficar de manhã. Pra vocês poderem ver melhor. Aí depois eu já vou botar um forro também. Tá ficando pronto, né? Os portinhos ficam prontos. O piso já tá aqui. Ainda sobrou o bloco ali. Sobrou acho que uns 304 blocos. Depois de ter feito a cozinha. Fechado ali. Feita essa parede. Feita essa outra aqui. Ainda sobrou isso tudo de bloco. Vamos trabalhar porque... Já tá na hora. Bom, galera. Boa noite. São mais ou menos meia-noite ou alguma coisa. Ainda não foram botar os piso aqui. Mas a gente vai botar amanhã. Vai terminar a cozinha já amanhã. Vai rebocar essa parede amanhã. Aí depois que a gente pintar... É... Depois que a gente amassar tudo. A gente vai botar o balcão. Depois que botar o balcão. Vocês vão ver que é muita bagunça, né? Aí que já tá em massa. Já tá... Como é que fala? Rebocado. Sobrou o bloco. Para um caramba. Aqui a gente já vai fazer outra coisa também. Tem a churrasqueira que a gente vai ter que fazer também. É... Deixa eu pausar e volto aqui. Aqui também ele já rebocou aqui fora. Já vai fazer a área direitinha. Já colocou aqui, ó. Essa é a parte do piso. Como vocês viraram no outro vídeo. Aí aqui também já tá rebocado. Só falta ele fazer esses ajustes. E aqui ele vai dar outra mão amanhã. E a gente já marquei com o cara do gesso. Para poder botar o forro. Para deixar bonitinho. E depois ele vai fazer o corte das pedras. E botar tudo aqui. Bonitinho. Aí depois que eu boto a porta. Eu boto o PC aqui. É que tá uns pisos. A bagunça é toda. Tudo. Né, meu amor? E isso aqui é pra falar que aqui é o nosso banheiro. B de banheiro. Feminino e masculino. É nóis. É, eu sei que todos vocês pedem pra fazer esses vídeos. A gente vai fazer até acabar. Tudo que a gente tem que fazer aqui. A gente vai continuar gravando esse tipo de vídeo pra vocês. E vou também tentar gravar no dia a dia. Indo pra loja. Chegando na loja. Conversando com a galera. Vou tentar fazer isso. Não prometo fazer sempre. Mas vou tentar. Porque vocês pediram muito. Tamo junto. É nóis. Tenho certeza que vai ter um gato aqui. Ué. Ha. Olha quem tá ali. Que lindo, cara. Onde tá o PC? Na sala, gente. Na sala. Ó. Nossa parede com efeito. Cemento. Queimado. Salve, salve. Salve, salve, família. Júlio Baiano na área. A parada é o seguinte. A cozinha já está quase pronta. Tá vendo? O cara vai instalar o armário amanhã. Glória a Deus. E é o seguinte. Vamos aqui mostrar pra vocês. Como é. Aqui já é a porta do escritório. Ó. A porta do nosso estúdio. Toda a fiação passando aqui por fora. Tá uma puta. Olha. Fio. Que vai ser ligado aqui na energia. Pra poder passar a nossa energia. Luz. E aqui as plaquinhas de gesso, família. Ó. Que já tá sendo instalada. Que vai estar instalada aqui. O cara foi almoçar. Já fez ali a paraíba. E ele feurou minha parede, cara. Ele feurou minha parede, cara. Ele feurou minha parede. Tá bom, mano. Tá tranquilo. Vamos virar pra outra câmera. Já fez toda a missão. Já deixou aqui, ó. Todos os fios aqui, ó. Fio de interruptor. Pra poder ligar os spots. É. O fio da... Não. Esse aqui. É o da luminária central. Esse aqui é dos olhos de boi. Mais conhecidos como spots, né. Ali vem o spot. Lá no fundo, outro spot. Aqui vem uma tomada. Aqui. Outra tomada. Ó. Ele já também já tá o furo. Pra ver o fim da internet. Aí quando ele terminar de botar o gesso. Não vai sujar tudo. Ele já passou a linha, família. Ó. Já tá a linha aqui, ó. Passada bonita. Ele já passou aqui. Olha o que vai acontecer. Ele já vai vir colocando os blocos de gesso. Quando ele colocar o gesso. Eu já vou fazer o efeito. Emaçar essa parede de novo. Lixar. Pintar essa parede de preto. Essa parede de preto. E as espumas estão chegando. Eu não vou fazer nem nada aqui, ó. Vou passar apenas cola. Cascola. Cola de sapateira. Aquela cola. Cola tudo. Cola aqui. E cola as espumas nessa parede toda. Depois, né. Limpar também. Que tá demais aqui o sujeiro, hein. Olha isso aqui. Tá pôr, trigo. Eita. Mas é isso, família. Eu tô trazendo meu dia a dia pra vocês. Espero que vocês gostem. Vocês vão ver no próximo vídeo. O resultado final. Então fica ligadinho. Tamo junto é mais. O barril do gesso lá, ó. Quem quiser contratar já sabe, ó. Não vai me dar desconto porque eu tô falando isso no vídeo, não. Mas ele é gente boa, então merece ter o trabalho dele divulgado aí, ó. Você faz qualquer instalação com gesso, né, Marcelo? Qualquer, mas desenhado. Porra de gesso, porra de gesso, sanca, reboco de gesso. Face, dente, qualidade, viu. Xau, procura lá no Instagram. Tamo pronto. Tamo junto. Olha, trabalha ali quando tiver pronto. E se você vir me trabalhando aí, que é bom parceirão. Ah, quando tiver tudo pronto aí, ó, galera. Vamos mostrar pra vocês aí, viu.